Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazer mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV E hoje estou aqui com o meu Doge, justamente porque a gente vai se tornar guerreiros aqui no simulador de guerreiro Exatamente meus amigos, eu não sei se o jogo é novo, mas deve ser véio Ó, então não sei, mas eu acho que é véio, tá galera, tô brincando O jogo é novo, só que é véio, ele foi lançado em janeiro E... é véio, mas é novo, entendeu? Mas amigos, já deixa aquele like aí pra dar aquela força, quanto com o apoio de vocês, vocês estão sensacionais O like de vocês está incrível, muito obrigado pelo apoio, sério mesmo, obrigado galera O apoio de vocês tem ajudado bastante esse segundo canal E o Doge tá feliz, ó, o Doge tá feliz pelo seu like, ó, a carinha dele Cada like deixa uma ração pro Doge, então alimente ele Vamos nessa galera, como funciona o game? Você começa aqui com essa espada que é de graça E essa espada aqui você elimina os guerreiros, os iniciais, né? Aí você vai ganhando dinheiro, vai vendendo as coisas que ganha deles Porque quando você elimina você tem o drop Aí com o drop você vende e ganha money Fora que também tem as moedas, tem baús, tem a moeda Então assim, tem moeda, moedas e baú Pra você pegar aqui e você ganhar um dinheirinho E com o dinheiro você compra pets, você compra mais espadas e mais capacidade na sua mochila Eu tenho o Bilu aqui de novo Galera, eu tava com saudade de ver a mochila do Bilu E agora eu coloquei de novo Não sei o porquê tava sem Eu acho que ele queria ir pra March, né? Ficou com saudade da terra dele E voltou agora E vamos nessa, ó, deixa eu acabar com esse guerreiro aqui, ó Esse guerreiro da espada flamejante E pronto, está lotado Aí você vem aqui e vende, galera Vendeu? Ah, eu quero melhorar, então vamos melhorar O que é isso daqui? Ó, está em teleporte Vamos aqui, ó, em upgrades E vamos ver o que nós temos pra comprar Aqui eu juntei bastante dinheiro, né? Uh, dá pra comprar essa de 1.800 Então eu vou juntar um pouco mais, que eu tô com 1.400 Aí eu compro a de 1.800, né? Porque daí vale mais a pena Do que eu comprar uma de nível baixo agora Então vamos lá, deixa eu acabar com esse guerreiro aqui Preciso de mais 300, né? 200 e... 230, por aí Mas, ó, vocês podem ver que é rapidinho, ó Você pega aqui 50 moedas E também quando você vende, você ganha bastante Se você conseguir achar esses baús Claro que vale mais a pena você pegar eles Porque eles vão dar, ó 41, 49, 50 Varia muito, viu, galera? Ó, peguei aqui, ó 45 Tô quase, tô quase Vou pegar esse guerreiro aqui, ó Acaba com ele Pô! Eu gostei muito da thumb desse jogo Eu gostei muito Achei muito legal a thumb Muito bonita a thumb É um cara bombadão, assim, um guerreiro Só que é muito bem feito Achei bem legal Deixa eu acabar com esse guerreiro aqui, ó Pronto, vendi Eita, que negócio aconteceu maluquices aqui, ó Deixa eu vender É, não dá muita moeda Então compensa mais você pegar os baús Pra você chegar no seu objetivo Então pegue os baús, galera Pegue os baús Quanto que dá de moeda isso aqui? 16 É, pegue os baús Tem bastante baú aqui Aí eu vou conseguir e vou Finalmente ter A minha espada De 1.800 Então vamos nessa Porque agora eu vou ganhar muito dinheiro Olha só, por quê? Porque eu vou ter uma espada Top, galera Top Então eu deixo aqui, ó Purchase Exit Shop E tá equipado já Tá vendo a diferença agora, ó 6 de dano Então eu posso agora acabar com este daqui, ó Minerva Bridge Vamos ver se eu consigo acabar com ela Vamos nessa Eu acredito que sim, hein, galera Ó, 6 de dano tá funcionando 6 de dano, toma Toma Ó, lotou Então agora eu preciso fazer Upgrade na nossa mochila Porque senão Eu não vou conseguir Pegar mais dinheiro A não ser que eu pegue ali Os baús, né Então vamos lá Deixa eu pegar aqui Temos o chefão também Que é o lagarto O chefão lagarto Só que ele tem 300 Eu acho que deve ter 320 de vida, talvez E ele é muito forte Deixa eu ver quanto que custa uma mochila aqui Tem o de 50 Tem, não 400 E 120 450 400 é o de 80 Ah, eu vou juntar uma grana, galera Pra comprar o de 400, né Eu preciso só conseguir pegar os cofres aqui Corre, então Pega ali o cofrezinho O bom é que spawna rápido Esses cofres Então você consegue Pegar dinheiro rápido no início Peguei aqui, então Deixa eu correr aqui Não, esse baú é meu Ele consegue correr mais que eu Toma Ele consegue correr muito mais rápido que eu Deixa eu pegar a Minerva aqui Vai Minerva Pou Vai encher minha mochila de novo Porque Parece que a vida dela Representa a quantidade Que vai encher sua mochila Então, por exemplo, o guerreiro tem 10 Vai te dar 10 drops Então Deve ser isso Ó, vou acabar com uma só Vamos ver se vai dar certo, ó Vai, força Força nesses braços aí, Godenot Força Olha lá Tá vendo? Encheu já, galera Então eu acho que é isso mesmo Bom Tô quase aqui pegando dinheiro Deixa eu pegar as moedas também Que vale muito a pena E que mais? Ah, tem mais ali um bolinho de moeda Pode spawnar o baú ou o bolinho de moeda Ou acho que deve tá tudo já localizado Essas coisas Bom, vamos lá Vou pegar o de 400 agora Melhorar minha mochila Vou comprar Deixa eu ver Cadê? Aqui Tem esse daqui 1800 Comprei Uma nova mochila Agora eu tenho 80 De capacidade Vai ser incrível Agora eu consigo Ah, também tem esses drops aqui, galera Que eu acredito que seja vida Então, se você ver, é legal Ah, temos também o double jump Se você segurar ou Ou se você quiser pular Apertando duas vezes, também dá Temos a fonte ali da cura Também parece Que eu acabei de ver ali, ó A fonte Deixa eu ver aqui Tá me curando Realmente cura mesmo Curou bem rápido mesmo, galera Então, vamos lá Deixa eu pegar aquele Ai, meu Deus É muito competido Pegar esses cofres, gente É muito competido É muita gente aqui É muita gente É uma guerra por esses cofres Olha isso Spawn já pegam Eu não consigo nem pegar Eu acho que vale muito a pena Também comprar pets, viu, galera Porque provavelmente Você deve ter um bônus De ganho de dinheiro Porque eu só tenho meu doge ainda Que é um grande guerreiro Poderoso Mas eu pretendo ter outros pets aqui Deixa eu acabar com isso daqui Boa Acabar com o de 10 agora Dois hits já acaba com ele E beleza Vendeu? É, você ganha A quantidade de dinheiro que você ganha É o que você tem na mochila Então Se você tem 80 Você vai ganhar 80 Então vale mais a pena No início Você ficar pegando as moedas Pegando os cofres Comprar aí os pets E assim você investindo, né Vale mais a pena O início assim Todo início de simulador É sempre o mais demorado Mas depois Fica bem rápido Quando você consegue Os upgrades certos Então Vamos aqui Pegando as moedas E eu vou comprar Um pet aqui Que é 250 Que é o básico E a gente pode ter Um outro doge Um pinguim Ou um gato, galera Vocês tem noção Disso, meus amigos Que agora eu tenho Outro, outro, outro Outro amigo Doge E esse daqui Tá melhor que o meu, pô Que isso Que preconceito é esse Vamos lá Vamos pegar mais moedas Porque daí eu posso ter Mais um Doge Eu vou ter Doges e doges E doge demais Bom Tem um cofre ali Vocês já sabem Que vai me dar o dinheiro Os caras são muito rápidos São muito rápidos Eu quero pegar a primeira Bom Eu preciso de 500 moedas Pra comprar mais um pet Quantos pets eu posso ter ativados? 4 Padrão, né? Padrão Então vamos aqui Pegando mais um cofrezinho Maravilha Vou acabar aqui com Porque daí eu já ganho 80 também E vamos nessa Acaba com ela O nome desse game aqui, galera É Warrior Simulator Beleza? Warrior Simulator Ó 414 Ele vai pegar aquele baú ali Não, não pegou Humilde, humilde Ou ele deve ter passado Errado aqui, né? Pensei que ia pegar Ué Não tô conseguindo pegar as moedas mais Agora eu consegui Aí agora eu vou pegar aqui, ó Pou Pou Vender 693 Agora eu tô ganhando muito mais dinheiro Por causa do meu novo doge, galera Que tá quase dando o dobro, entendeu? Então a gente vem aqui, ó Compra mais dois pets Pinguim Pinguim 1.57 Vamos ver Agora faltou um gatinho, né? Veio outro doge O doge é melhor que o pinguim Deixa eu equipar o doge E o pinguim Aí eu posso até mesmo juntar um dinheiro Pra conseguir um outro doge Melhor que o meu Que é o que já vem, né? Porque o meu é uma vez só, galera Ele é vezes 1 Então acho que um doge Quase duas vezes Vale mais a pena Porque daí eu vou ganhar mais Então vamos lá Batalha Porque daí eu vendendo 80 Eu vou ganhar vezes Tudo que eu tenho, ó Olha lá, tá vendo? Foi 690 Então agora que começou a ficar rápido o game Então deixa eu ver aqui se eu consigo mais Dois pets excelentes Vamos ver Ok, consegui um gato Um gatinho Só que é 1.51 Se eu conseguir um doge 1.6 Ponto, galera Conseguimos aí, ó Ó, vou até tirar Esse daqui Não, eu vou equipar esse Vou tirar esse daqui E vou equipar o pinguim Porque o pinguim tá melhor que o gato Beleza Agora eu venho aqui E começo a lutar Então assim Os pets Sempre ajudando nos simuladores, né? Ó, o cara vai Tá quase derrotando aqui Vou ajudar Derrota Derrota o chefão O problema é que Eu não tenho nem capacidade Pra guardar esse chefão Vai, vai Acaba com ele Boa Só que eu não tenho nem capacidade Pra isso Então Nem compensa ficar lutando Com outro chefão A não ser que você tenha Uma mochila com capacidade De 400, né? Ou 350 Aí sim vale a pena Vamos nessa Acaba com a Minerva Porque daí agora Eu tô ganhando dinheiro fácil, galera Agora sim começou a fluir Mas foi uma introdução, né? Foi uma introdução Só pra mostrar pra vocês Como que é o início Que é um pouco difícil no início Na verdade não é difícil É demorado, né? Então Não temos dificuldade Só é demorado Aí depois vai ficando rápido Quando você consegue os pets Porque os pets Faz você Ganhar O dobro do dobro Do dobro E assim vai Você tem que fazer a soma Multiplicar aquilo E você vai saber Quanto você ganha Agora eu posso ter uma mochila De 120 Isso vai me dar mais dinheiro Então, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês querem mais episódios Deixem nos comentários Que daí eu trago mais episódios Pra vocês A gente vai fazendo essa aventura Indo pra segunda área E é isso Tamo junto Muito obrigado por ter assistido Mais um vídeo aqui do Godenote TV Até a próxima Um abraço E Falou!